Hoje tem, hoje tem gol do Gabigol! Gabriel Compinola Jr., Gabriel Compinola, olha o Gabigol, empata! Gabigol, Gabigol, gol! Gol do Flamengo! Rap, 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 meu Mengão tá embrazado! Hoje tem gol do Gabigol! Hoje tem gol do Gabigol! Executamos os caras! Tuma fei, tuma fei, tuma fei, tuma fei do Flamengo! Rap, 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 o meu Mengão tá embrazado! O meu Mengão tá embrazado! Hoje tem gol do Gabigol! Se liga, Nelson Flo, hoje tem gol do Gabigol O meu Megão achou, hoje tem gol do Gabigol Se liga, Nelson Flo, hoje tem gol do Gabigol Executamos, cara Uma vez, uma vez, uma, 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 uma vez Gabigol, N, 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 N Sempre ele, sempre ele, Gabigol Rapo, 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 meu Megão tá embrasado O meu Megão tá embrasado Rapo, 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 meu Megão tá embrasado O meu Megão tá embrasado Hoje tem gol do Gabigol Se liga, Nelson Flo, hoje tem gol do Gabigol O meu Megão achou, hoje tem gol do Gabigol Se liga, Nelson Flo, hoje tem gol do Gabigol Executamos, cara Rapo, 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 meu Megão tá embrasado 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 trusca, rapo, rapo, rapo Hoje tem gol do Gabigol Executamos, cara Rapo, rapo, rapo Tchau.